Eu queria falar de além da ilusão com o Paulo, novela que os meus pais não perdem de jeito nenhum. Minha mãe nesse momento tá no hospital, mas ela vai ver isso todo dia, não tem jeito. E eu queria que você falasse um pouquinho do Constantino, que é um cara que você falou assim, eu lembro da testosterona, mas ele com a mulher dele, ali é uma relação que tá fazendo muito certo. Eles estão, né? Não, é Alexandre e você tão maravilhosos. Alexandre é maravilhoso, nosso núcleo ali, Alexandre, Carol, minha filha, Arminda, sapequíssima. É uma novela deliciosa, eu gosto muito de fazer, olha lá os dois. Ela morre de ciúmes da personagem da Marisa Hort, né, da Vedete, então ela tá ali tentando encantá-lo, né? Exato, ela quer ser, ela vai virar, eu não posso dar spoiler. Conta, conta, conta. Ela é uma atriz, ela quer ser atriz, ela quer ser atriz. Ela vai querer ser atriz, tal. É mesmo. Mas é muito, a gente fica o tempo todo plantando chuchu. Eu adorei, é quando ela diz que a menina tem que bater na porta porque atrapalha o sono de vocês. Ela tem um time, a Alexandre é uma atriz maravilhosa, e ela tem um time de comédia muito interessante, sabe, sutil. Agora a Letty Salles, queridíssima. Nossa, é um núcleo realmente vocês dois juntos ali, é muito bacana de ver. E é uma novela nos anos 40, como você falou, também um momento tão importante do Brasil, né? Sim, tem um pano de fundo interessantíssimo da passagem da vida rural para as fábricas, para aquelas tesselagens. Minhas irmãs trabalharam naquele tipo de tesselagem. Aliás, eu queria aproveitar para mandar um beijinho para as duas, que são gêmeas e acabaram de completar 87 anos. Ai, que dica! Como é o nome delas? Maria, é Aparecida e Maria. Cida, querida, Maria, meu amor, um beijo para vocês. Ah, para vocês também. Minhas irmãs, uma mora em Sorocaba e a outra em Piracicaba. Nossa, trabalharam então, anos 40 nessa... Eu, a Cida me levou para trabalhar com ela, com 16 anos eu comecei a trabalhar no hospital e a Cida trabalhava no hospital, ela tinha saído da fábrica. Elas vinham com a cabeça toda cheia de algodão, daqueles teares, né? Então, isso é o pano de fundo da novela. E tem a guerra, né? E a novela vai sincronizando, né? Bela autora, essa moça... A Alessandra, né? A Alessandra, né? E uma equipe maravilhosa, figurinos, né? Tudo, né? Que figurinos, a trilha sonora, a direção também, a luz, a cor da novela, né? É impressionante a direção de arte. Você sabe que no meu cassino, eu nunca entrei num cenário tão grandioso quanto o cassino da novela. Ele ocupa um estúdio inteiro, o cassino. E tem detalhes, assim, em cima do balcão, tem caixinhas de fósforo desse tamanhinho, com a marca do cassino na caixinha de fósforo. Você abre e tem fósforo dentro. É no detalhe, tá? É, é o detalhe, os detalhes fazem a diferença, né? E você vê isso. Onde eu estava vendo Pantanal, na casa, no apartamento, atrás da casa do Caco Ciocla, né? Sim, do Gustavo. Os livros, né? Aquilo tudo é uma direção. Aposto que se ele tiver uma agenda, está escrito o compromisso que ele tem naquele dia. Pois é. É um trabalho de equipe. Isso que é legal, esse momento que nós estamos passando. Nós temos boas novelas em cartaz, né? Sim. Agradando o público. Eu gostava muito da novela das oito, das nove anterior, né? Sim, Lugar ao Sol. Um Lugar ao Sol era uma novela que eu assisti com prazer, percebendo que a novela tinha tudo a ver comigo, né? Grandes interpretações. E agora a gente também, nesse momento que eu... E agora tem o Pantanal e além da ilusão ali, né? É, muito bom. Muito bom mesmo.